Um homem com várias passagens pela polícia, preso suspeito de matar a colega de trabalho. Já tem passagens por duas outras situações de violência contra a mulher, lei Maria da Penha, tem passagens pelo crime de roubo, passagem pelo crime de tráfico de drogas, furtos. Preso nesta terça-feira, Marcelo Júnior Bastos Santos confessou friamente, sem qualquer sinal de arrependimento, em depoimento para a Polícia Civil, que matou a cuidadora de idosos, Cíntia Ribeiro Barbosa, de 39 anos. Foi o senhor que matou a Cíntia Ribeiro Barbosa no dia de ontem? Sim. Questionado sobre a motivação do crime, Marcelo diz que matou Cíntia porque ela rejeitou um beijo. Então vocês se botaram uma vez e ficaram dentro da casa dos idosos? Foi lá mesmo. Aí encontrou de novo e o senhor achou que pudesse ser correspondido? Sim. E aí tentou beijá-la e ela te deu um tapa no rosto, isso? Foi. E aí você te gerou raiva? Eu estava na onda da cocaína, aí foi na hora. Aí pela raiva do tapa na cara e a cocaína você... Aí eu já peguei e empurrei ela e já deu um mata-leão, ela me firmei, né? Fiquei segurando, segurei, aí foi na hora que ela desmaiou. A polícia diz que existem indícios de que Marcelo tenha tentado estuprar a mulher. Uma dessas pessoas que foi ouvida durante a investigação da Delegacia de Homicídios foi a ex-mulher do indivíduo que foi preso, do Marcelo Júnior, também cuidador de idosos. Ela relatou que na sexta-feira da semana passada, ou seja, três dias antes do crime, o Marcelo tentou estuprá-la, ela resistiu, ele agrediu ela com diversos socos, empurrou, ela caiu ao chão, bateu a cabeça na quina da mesa. Então, ele já tinha tentado na sexta estuprar a ex-mulher e a agrediu em razão da resistência. Na segunda-feira, ele relata que tentou beijar à força a vítima, que ele só tinha visto uma única vez na vida, ela resistiu e ele a matou. Então, é muito provável que ele tenha repetido o comportamento que ele fez com a ex-mulher, com essa vítima do feminicídio. Cíntia trabalhava há cerca de seis anos na casa onde o crime aconteceu, no setor Cidade Jardim, em Goiânia. Ela cuidava de um casal de idosos com Alzheimer. A mulher tinha se casado há oito dias. A aliança e o anel de noivado dela estavam na carteira do suspeito. Segundo a polícia, esse não teria sido o único crime de Marcelo. Inclusive, eu estou aqui com dois boletins de ocorrências registrados contra ele pela ex-companheira. A mulher que sofria violência doméstica registrou, no dia 7 de 10 de 2024, às 5h23 da tarde, um boletim de ocorrências contra o homem. Inclusive, pediu uma medida protetiva. Ela conseguiu essa medida protetiva. Só que no dia 5 de 11 de 2024, às 4h52, ela registrou um outro boletim de ocorrências. Porque no dia 2, no dia 2 de novembro, o homem, com o pretexto de buscar os pertences dele na casa da ex-companheira, foi lá e manteve essa mulher em cárcere privado, das 5h da manhã até as 8h da noite daquele dia 2. Isso porque ela não queria ter relações sexuais com ele. Por volta de 8h30 da noite daquele dia 2, o primo do Marcelo, que também se chama Marcelo, foi até a casa e convenceu o homem a sair de lá. Tentamos contato com uma ex-companheira de Marcelo. Por mensagem, a mulher disse que não vai falar, porque tem medo da família do suspeito. De volta ao dia do crime que tirou a vida de Cíntia, Marcelo contou em detalhes como matou a mulher. Depois de matar a Cíntia, o homem precisava. Como ele não podia sair pelo portão principal da casa, que inclusive é essa aqui, olha, de esquina, que dá acesso a essa rua muito movimentada e que tem muitos comércios com câmeras de segurança, ele decidiu, então, jogar o corpo da mulher através do muro para essa casa vazia que está para alugar. Aqui não mora ninguém. Como o corpo da Cíntia era muito pesado, ele não conseguiria, inclusive, jogá-lo neste muro que tem mais de 2 metros de altura, ele, então, pegou duas cadeiras, uma mais baixa e uma outra um pouco maior, e colocou o rente ao muro. Pega a Cíntia, coloca, então, nas costas, isso segundo relatos dele, sobe, então, nessas cadeiras como se fosse uma escada e joga o corpo da mulher para essa casa. A intenção dele era justamente enterrar o corpo da mulher aqui na casa. Mas como não tinha ali nenhuma pá, nenhuma enxada, ele decidiu, então, sair ali no portão, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele atravessa a rua e vai até uma casa aqui ao lado pedir, então, uma pá. Essas imagens de câmeras de segurança mostram quando Marcelo sai da casa onde trabalhava por volta de 10 horas da manhã. Cíntia já estava morta. Ele vai até uma oficina que fica do outro lado da rua. É nesse momento que ele pede uma pá para tentar enterrar o corpo da vítima. O homem até tinha essa pá, mas como não conhecia o Marcelo, decidiu não emprestar. Ele volta, então, aqui para casa, pula o muro novamente e arrasta o corpo da mulher para uma região aqui da casa onde muito dificilmente alguém conseguiria ver. Mas a polícia descobriu tudo. Essa celeridade é muito importante para a elucidação dos fatos, para a prisão em flagrante e para todo o desenrolar desses acontecimentos. Outro questionamento da polícia é sobre a empresa que contratou Marcelo. Como o homem que já tinha passagens por violência doméstica, tráfico de drogas e roubo, foi contratado para cuidar de idosos. Nós não podemos afirmar que a empresa contratou esse cuidador de idosos sem tomar as devidas cautelas porque ainda é possível que ele tenha utilizado um documento falso, é possível que ele tenha omitido informações relacionadas aos antecedentes dele, falsificado um atestado de antecedentes, por exemplo. Tudo isso tem que ser apurado, então é precoce para que a polícia civil inpute à empresa alguma responsabilidade. O homem vai responder por feminicídio e pode ser condenado a 60 anos de prisão.